Música Programa Canal Saúde, oferecimento Unimed, Hospital de Olhos Francisco Vilar, Itacor, UDI, Laboratório Exame, Neurocentro, Oncoclínica, Bioestética, Qualiodonto e Médica ao Leste. Música Olá, boa noite, o programa Canal Saúde está começando agora e hoje você vai ver. Alerta, clima seco de Teresina tem provocado muitos problemas. Miopia, médico do Hospital de Olhos Francisco Vilar fala sobre tecnologia contra a doença. Asma, será que o contato com animais de estimação piora a doença? Emope, doações de sangue diminuem durante as férias. Hormônios bioidênticos, conheça método alternativo de reposição hormonal. Cuidado com a voz, fonoaudióloga alerta para abusos cometidos por políticos durante eleições. Futebol, no dia do esporte, que é a paixão nacional, vamos saber mais sobre a saúde dos atletas. E no espaço do Deskine, o fisioterapeuta Pedro Mendes fala sobre fisioterapia intensiva. E mais, olhos mais claros são mais sensíveis à luz, é verdade ou mito? E o computador prejudica a visão? Ele é mocinho ou vilão? Tudo isso e muito mais a partir de agora, no programa Canal Saúde, que está só começando. Não saia daí, eu volto já já. O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e o que mais mata os homens. Cerca de três de cada quatro casos ocorrem naqueles que têm idade acima dos 65 anos. Um probleminha para resolver aqui, outro ali. Mesmo assim, o sorriso está estampado no rosto. Para esse aposentado, a boa saúde é o que mais importa. Por isso, se preocupa com ela fazendo aquele velho e famoso check-up. Para a gente preservar a saúde, anualmente, no mínimo, nós tivemos que fazer exames, né? Periódicos. Mas nem todo mundo pensa assim. A demora em procurar o médico atrasa o diagnóstico e faz com que uma simples complicação passe a ser um quadro grave em que, muitas vezes, a única solução é a intervenção cirúrgica. Mas o comportamento do homem vem mudando aos poucos. Os homens, felizmente, têm procurado cada vez mais os serviços médicos para cuidarem dos seus problemas de saúde. Incentivados pelas políticas públicas de saúde, cada vez mais afinadas com essa realidade, com essa necessidade. E também pelos meios informativos. A informação, ela se expande cada vez mais. A cada dia que passa, todos tomam consciência da necessidade e da busca pelos serviços de saúde e de que cuidar dos seus problemas de saúde quanto antes, com certeza, a resolutividade será maior e mais fácil. Nós temos muitos casos de doenças cardiovasculares, motivadas pela hipertensão, pela diabetes, pelas alterações de colesterol, pela falta da atividade física, pelo uso do fumo. E tudo isso nós temos que ir controlando e harmonizando para que não tenha uma repercussão muito grave nos registrados de saúde. Fora isso, nós temos aquelas doenças propriamente masculinas, como por exemplo, o câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença extremamente comum, que vem do processo de envelhecimento e por isso atinge indistintamente todos os homens a partir dos 40 anos de idade. Tumores na próstata têm feito mais vítimas do que se imagina. Segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde da capital, no Brasil, 11.470 homens já morreram de câncer de próstata em 2009. 218 deles no Piauí e 62 em Teresina. O alto índice vem preocupando os especialistas. O câncer de próstata é um tumor mais comum em homens com idade acima de 50 anos. Os principais fatores de risco são idade avançada, histórico familiar, excesso de peso e sedentarismo. Os negros estão no grupo de maior risco de desenvolver a doença. Os exames devem ser feitos pelo menos uma vez no ano, já que inicialmente o câncer de próstata é silencioso. O câncer é completamente assintomático no seu início. Daí a importância de você fazer uma prevenção e ir ao médico mesmo sem sentir nada. Como que é feito esse diagnóstico precoce? É feito com basicamente dois exames simples, que é o PSA, que é retirado através de um exame de sangue, e o toque retal. Com o toque retal é muito importante porque o urologista vai estimar o tamanho da próstata e vai procurar palpar alguma nodulação que vai indicar uma tumoração. Se um desses exames, ou o PSA ou o toque retal, der alteração, nós indicamos uma biópsia de próstata, que vai ser a retirada dos fragmentos da próstata para fazer o diagnóstico definitivo. O tratamento depende do tamanho e da classificação do tumor, assim como a idade do paciente e pode incluir a remoção cirúrgica da próstata. O tratamento você separa em dois grupos de doentes. O primeiro grupo foi aquele paciente que procurou precocemente o urologista, que você fez um diagnóstico precoce e, portanto, esse grupo tem a possibilidade de cura. As modalidades terapêuticas para esse grupo de pacientes vão ser duas, ou radioterapia ou cirurgia. A cirurgia, você pode fazer a cirurgia convencional, que é aquela cirurgia aberta, que você faz uma incisão, ou pode procurar técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia laparoscópica ou, mais recentemente, a cirurgia robótica. Para o segundo grupo de pacientes, que já não foi possível ser feito um diagnóstico precoce, você tem que fazer um tratamento para apenas controlar o crescimento desse câncer, que vai ser com bloqueio hormonal, geralmente, e depois de um certo tempo, se o bloqueio hormonal não for suficiente, você introduz a quimioterapia. A umidade relativa do ar está atingindo níveis muito baixos em Teresina. E isso tem provocado o aparecimento de inúmeros problemas de saúde e chamado a atenção das autoridades da área. Veja. Vale tudo para se proteger do sol forte em Teresina. Com a escassez de chuvas, a umidade relativa do ar está atingindo níveis muito baixos. A umidade baixa, somada com temperaturas altas, provocam danos à saúde, principalmente no sistema respiratório, aumentando os casos de rinite, asma e bronquite, além de outros problemas mais sérios, como infarto e acidente vascular cerebral. Segundo dados do Laboratório de Poluição da Universidade de São Paulo, o público mais vulnerável nesse período são crianças e idosos. A Organização Mundial de Meteorologia apontou, inclusive, um aumento significativo de mortes de idosos no período mais seco. Este otorrinolaringologista revela quais as doenças que mais aparecem neste período e quais as recomendações que devem ser adotadas. No nariz, a gente vai ter o quê? Uma maior incidência de sangramentos nasais nessa época do ano. No olho, você vai ter um ressecamento do olho, então provocando vermelhidão, irritação no olho. A garganta, você vai sentir aquela dificuldade de respirar, aquela garganta seca, vontade constante de tossir, de pigarrear. As pessoas que têm problemas respiratórios, tipo asma, bronquite, chega a ter um aumento de incidência até de 30%, 40% de frequência em pronto-socorro por consequência de piora de agressão na mucosa respiratória nessa época do ano, no caso das bronquites e asmas. E a rinite também tende a piorar. A pele, a gente também tem consequências na pele. A pele fica mais ressecada. Então, isso é uma das consequências que podem ocorrer na pele. E também há uma estatística mostrando que, nesse período, há uma maior incidência de infarto e AVC relacionado a essa baixa imunidade de aluno, se tem uma maior concentração também disso. Aumentar a ingesta de líquido, oferecer bastante suco, líquido, água à vontade, principalmente no clima que é seco e quente como o nosso. Principalmente para a criança, para o idoso. Procurar ambientes mais frescos, que deixam o quarto bem arejado, também importante. Para cuidados com, por exemplo, o nariz, a gente pode indicar o uso de solução fisiológica em forma de spray para lubrificar a mucosa nasal, evitando os sangramentos. No olho, o uso de colírio para atenuar o ressecamento também do olho. O uso de cremes hidratantes, também importante no caso do ressecamento da pele. E também deve-se orientar, evitar atividades físicas entre 10 e 4 horas da tarde. Porque é o período onde você tem uma baixa umidade e a maior temperatura. Estamos na Semana da Saúde do Trabalhador. E a Rede Meio Norte aproveitou a data para fazer um evento em prol do bem-estar dos seus profissionais. É a Semana da Saúde Meio Norte. O Setor de Recursos Humanos da Rede Meio Norte está realizando essa semana uma série de atividades com seus profissionais, em alusão à Semana Nacional de Saúde do Trabalhador. Os colaboradores da empresa estão podendo contar, desde segunda-feira, com uma extensa programação que inclui palestras, atividades, além da realização de diversos tipos de exames médicos. O objetivo é promover a saúde e o bem-estar dos colaboradores. Tudo que promova a saúde e o bem-estar dos colaboradores, nós estamos buscando nessa semana. Através de fonodiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, serviços de aferição de pressão e glicemia. Então, todo um serviço que possa promover o bem-estar dos colaboradores, nós estamos trazendo para essa semana. O objetivo dessa iniciativa é proporcionar mais qualidade de vida aos funcionários da Rede Meio Norte. A empresa segue uma tendência atual de valorizar seus funcionários. O mais importante é saber com que a empresa se preocupe com os colaboradores. Eles terem essa consciência que a empresa se preocupa com eles, faz com que eles tenham um melhor rendimento no trabalho, faz com que eles se sintam valorizados, produzindo mais e melhor a cada dia. O conteúdo das entrevistas foi escolhido com todo cuidado. Foram selecionados temas atuais e de interesse de todos. Essa busca foi baseada nos nossos problemas atuais. Então, sempre nós precisamos de fonodiólogos, inclusive nós temos tratamento, terapia com fonodiólogos, precisamos de educadores físicos para essa questão de ergonomia no ambiente de trabalho. Ou seja, todo ambiente de trabalho precisa de ergonomia, né? Então, psicólogos é outro ambiente... Todos os ambientes de trabalho precisam de psicólogos. Então, assim, foi baseado no aspecto geral mesmo, de saúde e bem-estar dos colaboradores. Vamos ao nosso quadro, verdade ou mito? Queremos saber se pessoas com os olhos mais claros são mais sensíveis à luminosidade. Você já deve ter ouvido falar na história de que pessoas que têm olhos mais claros são mais sensíveis à luz. Será que a tonalidade dos olhos é mesmo tão determinante? É verdade ou mito? Daqui a pouco a resposta. No próximo bloco tem uma matéria sobre uma nova tecnologia do Hospital de Olhos Francisco Vilar para corrigir a miopia. E no Espaço Todesquine, o fisioterapeuta Pedro Mendes fala sobre fisioterapia intensiva.